Levi, eu estou vendo se eu ensino essa menina a escovar a Ego, você acha que ela aprende? Aprende? Aí, Descim. Com os chésis, vá arrendo, meu amor, para tirar a poeira assim, você só está alisando. Mais velocidade, assim, ó. Isso, isso, agora está saindo. Agora você está vendo a poeira subindo? Até o Rodrigo está ali ensinando. Finge que isso daí faz. 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 Ei, Rodrigo. Oi. O que foi que o Levi ia puxando o carro bem direitinho, a Ego e tu gritou, perdeu a chinela. E soltou a câmera. E soltou, só porque a Ego deu um trotezinho. Aí eu peguei um pai. Aí eu. Eu sigo no cabelo dela ou eu solto a câmera? Eu escolhi soltar a câmera. Está mais pequeno. A Andressa está começando, mas da última vez que ela veio ela errou duas quedas. Ele não estava aqui não. O Levi não viu não. Vai esquentar o couro. Vai esquentar o couro. Vai, Beatrizinha. É, não é? Para engrossar. Hoje ela não vai cair não. É para engrossar. Olha o primo do Levi ali, olha. Como é o nome do teu primo, Levi? Chegar aqui na Luna Shakes. É Luna Shakes o nome dele também? Não. É Luna Shakes. Eu falei isso aí comigo, sabia? Na tua Ego. Hã? Eu estava fazendo isso aí comigo. Não, ela foi abrir. Aí tu não estava preparada e ela passou direto. Puff. Duas vezes. Duas vezes. Bora. Escovar a Ego. Eu não achei que ia ficar a máquina. Assim, meu amor. Continua alisando. Ó. É simples, meu amor. Ó. Ó. Deixa eu escovar aqui. Ó, está vendo? Deixa o senhor Pitágoras fazer isso aí. Eu estou lhe ensinando porque eu sou perfeccionista. Eu quero que você aprenda bem direitinho. Deixa eu escovar aqui um pouco. Não, vai. Deixa ela. Não. Isso. Agora vai para o outro lado. Vai para o outro lado. Aqui, pai. É, vai. Isso. Ó. Isso aí, ó. 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 Vai me dar um coitinho. Vai não, minha filha. Vai dar coitinho, não. Depois vamos para sair. Aí parece que onde fica mais poeira é aí. Vai. Ó. Oi. De que? O que? Foi? A do seu João? Não, a outra. O negócio de costa. Tem. Eu disse assim aí, Pedrinho e João Teto. Um lá e disse meu apelido para ele, né? Dei de costa, né? Aí ele chegou lá. Como era o apelido? É. Dei de costa, né? Ah. Aí ele chegou ali. Ao jeito dele. Ao jeito do Pedrinho aí. Chamou o Carlinho. Não sei de sei de que. Aí chegou no João Teto. Chamou o Carlinho. Não sei de que. Aí ele. Como é? Aí falou duas. Ele suletrou duas. Errou o apelido. Como é o apelido do Carlinho? Aí eu já cheguei insultando ele. Toma, mas cala a boca, Cabo Feio. Aí ele. 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 Aí ele falou o apelido. Como é? Como foi que ele disse que eu entendo? Dei de costa. Dei de costa? É. Caiu na pegadinha o Tailã. Ei, mãe. Formiga. Ei, cara. Tu nem disse mais nada. Mas deu certo, né? Eu ia perguntar. Qualquer coisa eu pego. Pegasse uma carona. Contou. Mas não sei se vai dar certo. Ah, pois pronto. Hoje ela não cai não. Cai não, mano. Ei, tá bom. Ei, ela deu uma queda na Gabi. Do mesmo jeito? Maior do que a. Só não foi maior porque a toa foi duas. Não querem mais, não. Ei. Abriu no meio da pista. Foi, no meio da pista. Também a Gabi toda a carreira que dera por dentro das faixas. Dentro das faixas a égua ficou com medo, né? Ah, pode virar da Gabi a égua e ir para onde queria. É. Para onde ela afrouxar os arreios a égua, eu levava ela. Tá bom, Deci. Agora vamos pegar a esteira. Agora vamos pegar a cela e a esteira para você aprender. A montar. A botar. Não, ela está aprendendo agora. Bora. Pegar a cela. Bora, meu filho. Você anime essa cara de lesada não. Você anime. Ai meu Deus. É. É. Só vai caminhar a tropa. Diz que já vai ficar lá na praça para assistir o jogo do Corinthians. Pega isso. Pega. Pega os arreios. Pega a esteira, meu amor. Mas tu não deixa a cela aberta assim meu cacau? É mesmo. É mesmo. Bora. Pega. Pega a cela. Aí, papai. Bota no ombro. Isso está bom. Está podendo? Estou. O carlinho vai ficar. Os meninos vão na rua. Já desceu. Não, carlinho. Se o carlinho ficar, eu não quero. Ele tem boca muito. Não. Ele tem cemitério dele. Não. Olha que tropa bonita. A do Guarani, menino. Olha o Sussu no comando. E aí? A patroa ali. A patroa ali. Patroa simpaticíssima. A Delane. A Brutinha. Muito legal. E o José Chorão. Beleza? Muito legal. Vamos ali. Vamos ali na rua. Vamos com Deus. Cuidado. Aí, minha simpatia. Valeu, José. Cuidado com a carlinha, José. Deixa ela cair, não. Espera aí, Desinha. Vou botar logo a esteira, ó. Primeiro. Bota a esteira. Certo? Esteirinha. Segura aqui. Agora aqui, ó. Vou lhe ajudar aqui. Isso. Bota. Ajudar a bichinha aqui. Pronto. Agora eu paguei aqui, ó. Putou a cela. Vou botar isso daqui, né? Aí também, Teste? Vou. Agora, Desinha, os outros apetrichos, ó. Ei, Teste, não deu certo para ligar para este homem? Eu liguei. Espera aí. Cuidado, Rutinho. Eu fui pegar o número 8. Sim, eu não te mandei, não. Não parece que eu tinha montado ainda, não. Espera aí, Desinha. Ó, tá, ó. O que é que você tem que olhar aqui, ó. Tem que prestar atenção na esteira, ó. A esteira tá lá para dentro. Segura aqui, tipo, ajeitar. Segura aqui. Segura aqui. Em cima aí. Pera aí. Só ele bota assim. Aí bota assim ou é assim? Pera aí. Deixa aí que você não vai saber, não. É certo. Dê a boca agora. Eu lhe ensino a botar. Pera aí. Dê paciente. Dê paciente, cara. Tá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Rodrigo. Negócio de raiz. X igual ao quadrado. Tá bom, meu amor? Tá bom, meu amor. Não precisa apertar muito aí, não. Aqui é frouxo. Ó. O apertado é na cintura. Tá bom. Tá bom aí. Tá bom aqui? Não. Bote no outro. Tá muito coisado. Firmezinho, ó. Tem que olhar. Tem que olhar se tá encaixado aqui, ó. Ó. Isso. Aí bota um por baixo. Descinha botando a luva da ilha shakes. Apertadinho. Bem justinho. Isso. E a outra. O último agora. Ó. Ê, mãe. A bichinha tá nova. A Descinha vai montar na ilha shakes. Atenção, ela não vai cair hoje. Também, sim. Não vai cair. Não tem problema. Levanta e cai de novo. Ela não vai cair hoje. Brasileira não existe nunca. Tava explicando pra ela que ela caiu naquele dia, porque... Ela afastou a rédea e a água pensou que era pra abrir. Ela tem que controlar a rédea. Vem pra cá, meu amor. Isso. Bota o pé. Ó o buraco aí. Pra cá, ó. Bote pra cá. Vem pra cá. Aí. Descinha. Montando a ilha shakes. Carlinha montando a ilha shakes. Ó o Carlinha. A luna shakes. Carlinha disse que tava amassando a luna shakes. Tava amassando. Ê, Rodrigo. Deixa o Rodrigo montar. É doido. Eu ligar entre como ela não pula, cara. Não. Aí ele aí, ó. De antes o cabo fazia se ela queria morder. Agora, ó. Daqui um dia ela crescer mais um pouquinho nas coisas. Vai descer pra pista. Boa sorte, meu amor. Espera aí. Espera aí. Eu vou botar o capacete. Bote o capacete. Quer botar o capacete? Bora, bora, bora. Vai. Vai, Carlinha. Espera aí. A moto, a moto. Pode ir. Minha porra vai também. Vai devagarzinho lá pra pista. Epa. Ó, vou tomar ela hoje. Vai que eu vou gelar pra pista. Eu vou tomar ela hoje, cara. Vai, meu amor. Pode ir. A gente, o pé, ó. Você tá todo errado aí, ó. Eu tô prendendo. Aí, segura aqui, bote. Ó, você aperta isso aqui, ó. Pra você ficar firma, ó. Tá. Ó, quando é que eu paro, ó. Isso aqui, o pé, é na ponta só. Segura na tela. É só na ponta do pé. É só o lado não. É. Dos dois lados é na ponta. É. Isso. Vai deixar mesmo? Não, mas... Não tem nada não. Aí tá avançando mesmo. Tá não. Tirando... Tirando as costas. Tirando as costas dela todinha. Ela não ia pra pista andando desse jeito. Você podia morrer. Puxa. Tá de medo. Minha porra cair pra pista. Quer não. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, tá. Pronto, decinha. Ó. Deu um galopinho leve. Você não deixa ela na dúvida. Deixa eu lhe...